A casa sempre teve música o tempo inteiro, música e instrumento musical jogado pela casa. E eu passava o dia inteiro brincando com isso, com tecladinho, com violãozinho, com bateriazinha que eu tinha também. Quando eu dei por mim, eu já estava conseguindo tirar um somzinho ou outro nos instrumentos que eu tinha. E mais tarde eu tive a sorte de trabalhar com artistas generosos que incentivavam esse meu lado multi-instrumentista. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí